Hoje a gente veio até a casa da Diene, que sempre participa do nosso quadro e dessa vez ela vai ensinar uma receita pra gente de bolo na casquinha de sorvete. Uma ótima dica pra garotada aí que tá de férias, né Diene? Isso, uma ótima opção. Então, vamos lá. Vamos começar pela massa do bolo. Anota aí os ingredientes. São dois ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de chocolate em pó, duas xícaras de trigo, uma xícara de leite e uma colher de fermento. Bata tudo no liquidificador e leve ao forno por cerca de 30 minutos. Enquanto isso, você já pode ir preparando o recheio. Coloque 350 gramas de leite condensado no fogo e mexa até que ele fique bem consistente. Gente, o bom dessa receita é que você pode fazer com a casquinha pura ou colocando o chocolate derretido dentro. Conta pra gente, Diene, como que faz isso aqui? Pra poder você fazer com a casquinha no chocolate é super simples. Você derrete o chocolate. Quem já trabalha com doce já tem a barra em casa, né? A barra que a gente faz bombom. Quem não tem, é só comprar aquelas barrinhas de chocolate mesmo, óleo, leite, amargo, de sua preferência, derreter no micro-ondas ou banho-maria e banhar a casquinha. E aí, então, agora é só a gente colocar aqui dentro. Só colocar. Agora é hora de colocar as camadas na casquinha. Uma de bolo, uma de recheio e uma de fruta. Aqui, no caso, a uva. Lembrando que esta receita rende, em média, 10 casquinhas. Bom, gente, agora que o nosso bolo na casquinha ficou pronto, eu vou experimentar. Esse aqui eu abri pra poder provar de tudo um pouco, né? Então, vamos lá. Hum, o bolo, delícia, hein? Deixa eu provar mais um pedacinho. Hum, maravilhoso de comer resano. Muito gostoso. Então, essa é uma dica muito boa pra você fazer em casa, no fim de semana, pra garotada que tá de férias. Super delicioso. Bolo na casquinha de sorvete. Música Bolo na casquinha de sorvete.